Fala aí pessoal, para mais um vídeo do detonado do Lilo Street de PS1 E hoje eu não estou fazendo o detonar sozinho, estou fazendo com o KurayNiki, fala aí Kuray Opa, fala aí Vamos para o Street, gastando esse maluco verde, azul E a fase de hoje, qual é Kuray? É Pali-Trai, eu acho que é a penúltima fase, será Kuray? Sim Acho que está perto do final, não está Kuray? Pronto, provavelmente Tem que já zerar esse jogo Opa Tu zerou ou não zerou? Qual jogo? Do Lilo Street Ahn, não, cheguei na última fase, eu não lembro porque, acho que eu não zeri Eita mesmo Eu tô zero pela primeira vez, eu acho É a primeira vez Eu consegui terminar esse detonado Ai, sai daqui, eu estou levando o controle Ah, esse aqui que está com isso Isso, matou, matou ele, Kuray Aí sim E o que é isso aqui? Tem uma merda aqui de um... Sim, o filho da sai tomado bem no olho Bem no olho, rapaz Já começou o Kuray a xingar Vou morrer aqui, Kuray Morrer é muito bom E isso, tem um bicho aqui maluco Espera aí, tem negócio pra cima Ali, tem negócio ali em cima Mais subindo, Kuray Sobe, desce Sobe e desce o que, Kuray? Impine e rebolo Desce, sobe, desce Sobe, impine e rebolo Toda delícia Toda gostosa E aí, maluco Deu uma Giovana no Kuray Deu uma Giovana no Kuray Eita Giovana, matou o bonito Ai, não vai cair não Opa Se joga lá Se joga lá, maluco Cuidado pra tu não cair, Chichi É uma complicação só pra cair Vai cair, ô filha da Eu falei Eu falei que tu ia cair, maluco Não deu outra Tu caiu, aí Deu game over Meu Deus Pronto, pessoal Voltei pro lugar onde eu tinha morrido Né, Kuray? Tu ficou puto também que tu morreu Ai, pula, você vai dar essa merda Isso, deixa essa merda explodir na tua cara, não, maluco Tem uma escada aqui Isso aqui é a escada Ah, é uma escada sim O que que tem aqui? Nada, só tem um negócio pra quebrar Que negócio maluco Não tem nada aqui Só tem um sangue Sangue é bom, né, Kuray? Hum Não, não faz Não, não falta Ai, filha da Vai tacar essa água no outro, rapá Vai tacar água no outro O que que é isso? Tem um gênio aqui, gente Massa O cara não mata o bicho Olha lá Yeah Vai cair, maluco Nossa, quebra Não falei? É, o negócio quebra, Kuray Tem um bicho ali embaixo Sobe Sai daí, maluco Ai Ai Eu tô apertando a moça Mas o botão de bateria não bate no bicho Pois eu fico puto, quebro tudo e quero ver E o Kuray sumiu Eu tô aqui Ai, vou cair Ai não Segura Essa é a última fase, certo? Que? Essa é a última fase, certo? Não Espera aí Eu acho que é pedro, eu não sei A última fase eu tô fugindo do maluco, eu acho que é seu Sim Ah não, moço, sei de novo Nossa, tu vai morrer, safado Alá, 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 alá Eu aperto pra atacar o bicho e o bicho não morre Que que é isso? Ah, morreu agora Esse jogo tá bugado, caramba Oh, vai ficar bugando esse jogo aqui? Ele fica fogamando pra me matar Opa Ai, droga Ai, morri Morreu E morreu Morreu, Kuray Me diz uma coisa O que, rapaz? Já que tu morreu no seu tempão O que? No seu tempão Eu acho que tem Será? Tomara que Tomara que tenha torrado Por geléia Geléia, porra? Já apareceu uma alíquota ali com água me tirando o coitinho Opa Ah não, você não, sai daquê, alevígeno daqui Sai daqui Sai daqui, alevígeno Ah, agora tu não me acertou nessa parte, tu morreu Ah, essa mina, esse espinho aqui é uma complicação só, Kuray Sim Que que é isso? Tem um alien aqui? Ah, tem um alien não, tem um gênio Já Eu tô perdendo o cara do marco, bicho Ah, ele não morre, cara Eu tô tudo que porrado na cara do que, bicho não morre, Kuray É, rapaz, fazer o que? Já tô ficando bolado já Ah, tu nem me viu, né? Descertei por trás Ah, eu tô ficando bolado já Ah, eu tô ficando bolado já Ah, eu tô ficando bolado já Seu curagem não escutou isso, dá bem Ah, é que ele não escutou ainda Eu tô ouvindo Ai Não, vira esses feitos pra não arrumar Eu não quero que esses feitos acabem entrando num lugar que eu não goste Meu Deus do céu, lugar assim Hummm, banada. Hummm, boiola. Checkpoint. Ai safado, tacando nessa merda essa água em mim de novo. Ai, explodiu na puta. Explodiu na cara do maluco. Ainda bem que não me acertou. Sim. Ai, acho que essa merda aqui vai dar um... Sai daqui maluco, eu to apertando pra te bater. Não morre. Eu to no ultimo sangue, coraí. Ai, não peguei. Tem que pegar aquela merda ali, coraí. Como que eu pego? Ah, sei. Ah, entendi. Abaixa isso. Isso. Agora... Espera subir. Dar a subida do chuchu. Yeah! Comemoração maluca do Street, hein. Ele não pode rir da tua cara, o Street. Escutou, Kurai? Sim. Ele tá puto já o Street que tá rindo da tua cara com caramba. Peraí. Tem negócio ali em cima. Como que eu chego ali? Tem um gênio ali em cima. Hescao. Ah! Ai! Vou cair. Ai, eu vou cair. Quase. Eu vou cair. Vem que eu vou atrás de tudo Onde que eu tô, gente? Onde que eu vim parar de curar aí? Eu não sei por onde que eu tô, acho que eu... Ah, me lembrei. Tô chegando perto onde que eu morri Yeah! Tem um bicho maluco aqui, o que que é isso? Ah, que isso, eu acerto o bicho, bicho não mata, ele me tira sangue, porai, cadê tu? Ai! Tá me acertando essa merda, esse espinho? Ai, cê daí! Ai! Vai matar outro, rapaz! Ai, cê tem que deixar quieto! Tô bolado já! Tô bolado na pista, porai! Ah! 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 Especial! Afan Express! Sou burro, curai! Olha a chadeira, eu saí disso. Meu Deus! Como eu morreu, pessoal. Pra tentar matar a minha história eu morri. Iba causou vídeo do que você ta dadendo! Eu achei igual o recado da fala delícia! Deixa pra are wele... Morreu. Agora como que eu vou passar essa tira? Como você vai tirar essa chave? Será que é assim, ó? Isso aí é assim mesmo! Ai! Quase que eu caí! Abaixa! Consegui! Volte pra onde que eu tava! Agora é só ir pro caminho de baixo que não tem nenhum bicho! Tá vendo, Kurai? Sim! Eu acho que eu vou conseguir passar a fase! É só não morrer! Opa! Vai! Passa dessa porra! Tá todo mundo contando contigo, menino! Eu tenho que passar disso! Você vai decepcionar seus fãs! Que isso? Agora eu vou apurar pros meus fãs! E agora eu vou pular pros meus fãs! Anda! Basta essa edição, tá? Não se esqueça! O que é que tem que contar na edição, rapaz? Você não quer ver esse vídeo e agora eu vou pular pros meus fãs? Oi? Você não quer ver esse vídeo e agora eu vou pular pros meus fãs? Não! Depois eu me passa o vídeo só pra me colocar na edição! E só pra fazer você sofrer, você vai botar de novo aqui onde eu vou falar agora! Agora eu vou pular pros meus fãs! Não! Eu não vou pular pros meus fãs! Ai filha da fãs! Opa! Eeeepa! 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 Eu passei! Vou passar na fase! Terminou a fase do curai! Puta que pariu, gente, depois de meia hora! Agora não sei o que vai acontecer, essa é a última fase... O que o veremos tava tentando fazer? E a última fase? ... do jogo. Vai gravar agora? Não. Ah... Ah, rapaz, eu vou acabar... Então, pessoal, a gente fica por aqui obrigado por assistir, hein? Vai gravar agora também! Ah, até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Essa aqui é a última fase do jogo, pessoal! Pera aí... Pera aí, pessoal, pra fazer de gravar a sua última fase, hein? Pera aí, chegou uma coisa... O que? Ah, não, não posso terminar o vídeo ainda não. O que? O que? O que? Eu tenho que matar o bicho ali, ó. Aquele bicho ali que fica na frente da fase. Pode acabar a fase? Acabo, mas tem que matar esse bicho primeiro, é depois que eu posso começar o outro bicho. Pra fazer o quê? Pra voltar pro início da fase? Sim! Porra! Tem um bicho que fica na frente do início de cada fase, não lembra disso, não? Não... Mas tem que matar ele pra tu chegar na entrada da fase. Na o quê? Tem que matar esse bicho pra tu poder entrar na fase. Whaaat? Eu não entendi nada, eu vejo isso quando eu estiver lá. Se eu tu ver o gameplay, tu vai entender. Exato. Vem me bater, maluco. Isso! Errou bonito! Toma nas costas! Olha... Ah, você quer fazer outra coisa. Nas costas. Vamo lá, maluco. Taque essas merda na minha cara. Quero ver! Hummm... Boio... Hummm... Boiola! Que porra é essa, velho, hein? Ele tá ferro. Ele tá ferro. Literalmente que porra é essa? Ele tá atacando umas bolas de fogo aqui. Hummm... As bolas dele... Tá, peraí. Olha... Vem me bater, vem querer me bater. Quero ver se tu vai conseguir. Quase o nome, monstro! Errou! 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 Olha o errou do pautão! Errou! Feito igualzinho, hein? Obrigado. Out! Boa! Acertou! Dois! Quase que me acertou! Falei! Valeu, que tem mais... Ai, tacaram fogo na minha cara, eu estou lá que estou. De duas em duas, vai ser lá pintar pra depois. Não falta muita porrada ainda, meu deus. Sim! Minha mãe, vai ter que passar essa fase de novo, cara. Sim! Que eu quase morri. Que eu lutei pra passar, cara. Por causa da minha imagem. Opa! Rapaz, já estou cansado. Morre logo, rapaz. Se já está tentando me bater, não consegue. Eu acho que... Acho que você é caolha. Ou tem problema grave de visão. Taca logo essas merda aí, rapaz. Taca logo essas merda aí, rapaz. Taca logo essas merda aí, rapaz. Que assurro! Eu posso tomar uma porrada por aqui. Vai ver que ele não... Quando é dia 16? 1... Eita! 2... 3... 4... Errou! Tentou me bater. Vamos morrer! Morre! 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 Errou! Errou! Então pessoal, se me dica por aqui. Obrigado por assistir. Até para o nosso vídeo pessoal. O último é a última saída. missão do jogo. Mas não é o último vídeo. Porque vai ter um vídeo extra depois. Então pessoal, se desperte aí, curai! Valeu pessoal, até a próxima. Dê o like, se inscreva, compartilhe e ajuda a gente. Opa! Tchau, tchau pessoal!